Música Os Filhos do Rio Grande E a música sempre comigo É a nossa videoaula de hoje Então para você que acompanha Sempre meu canal, que está ligadinho Que está acompanhando já há muitos anos Venho trazer essa linda Música para vocês aqui Lembrando, sempre procuro fazer Ela no tom original O tom original nosso hoje aqui Sol Sustenido ou Lá Bemol A velocidade que estou utilizando 165 BPM É o tom E a velocidade original e o tom original Da música Então uma música tranquila Ela vai utilizar dois acordes Sol Sustenido e Mi Bemol Somente esses dois São os acordes aqui que nós vamos estar Utilizando para fazer Essa nossa introdução aqui Para você que está se ligando agora E está chegando agora, que é novo por aqui Se inscreve no canal aqui Ativa o sininho para você receber Primeiramente as notificações Geralmente na segunda E na sexta, no sábado Tem vídeo para vocês Então acompanha aí Porque toda semana tem Dois vídeos novinhos Em folha E lembrando também Se você gostaria de ver O playback dessa música aqui Comenta aqui embaixo Deixe seu comentário aí Para mim saber Se vocês estão curtindo os playbacks Também Se é interessante para vocês Comenta aí embaixo Se você gostaria dele Que eu faço O playback especial Para vocês E também Quem quiser conhecer meu curso Como aprender a tocar teclado Se você gostou dessa música Gostou do meu jeito aqui De ensinar Gosta da maneira Com que eu ensino As músicas que eu trago aqui Esse curso é para você Tem algo bem bacana lá Desde montar escala Montar acordes Tirar música de ouvido Escalas maiores Escalas menores Está tudo lá no meu curso E você tem aqui embaixo E comprando agora Você leva um cupom de desconto De 20% Ok? Qualquer dúvida Deixe nos comentários Então vamos para a nossa Videoaula aqui Nós vamos usar toda ela Em terça Dentro da escala Do sol sustenido Se você já conhece A escala do sol sustenido Se não Está aqui ela Normal Sol sustenido Si bemol Dó Dó sustenido Mi bemol Fá Sol Sol sustenido E aí em terça Para você fazer as terças De uma escala Você pega uma nota E pula uma Então aqui eu estou tocando Sol sustenido Com dó Si bemol Dó sustenido Dó com mi bemol Dó sustenido Com fá E mi bemol Com sol Tá? É praticamente Aí as terças Que nós vamos usar Aqui também Sol com si bemol Invertido Então ela vai começar aqui Fazendo uma terça Indo para Dentro do acorde Do sol sustenido Três Quando chegou aqui Si bemol Dó sustenido Nós vamos mudar Na mão esquerda Para mi bemol Tá? Então nós estamos indo No acorde do sol sustenido Primeiro Chegou aqui Mudo para Mi bemol Na mão esquerda De novo Devagarinho Aí agora Vai partir daqui Tá? Veja que ele volta Sempre uma notinha Vou mostrar aqui Com dois dedos Viu? Voltou aqui no sol Com si bemol Agora ele vai começar aqui Voltou uma Começou aqui Voltou aqui no sol Sustenido com dó De novo É isso aqui Tá? Então não é difícil Talvez é um pouco Mais complicadinho Porque é uma escala Que geralmente O pessoal não gosta Muito de tocar Porque tem bastante Pretos Né? É... O pessoal foge aí Das escalas A gente trabalha As escalas Lá no meu curso Também Essas escalas Aqui Para você não Ficar com medo Delas Elas são bem Tranquilas Tá? Vou fazer mais uma vez E eu começo Essa música aqui Com o dedo Um e dois Aqui Ó Que fica mais fácil Para mim Tá? Mas se você tem Um jeito aí Que é um pouco Melhor Para você tocar Não tem problema Nenhum Matt Fischer Olha só Né? É um baita Uma baita introdução Muito legal Essa introdução Aí uma música Bem antiga Dos Filhos do Rio Grande E que Estamos trazendo ela Aqui para vocês Tá? E você que assistiu Até aí Já ó Dá um like aí Se tá gostando Comenta também Para a gente saber Como é que tá E lembrando Que se você quiser Ver o playback Dela aqui Comenta aqui embaixo Até o final de semana Aí Que quem sabe No sábado Já ela aparece Aqui para vocês Tá? Então comenta aí Para a gente estar Ligadinho E eu saber também Que é bom Para vocês Vamos fazer mais uma vez Fazer mais uma vez Ela aqui com o ritmo Viu só que legal E olha só Vou deixar essa última parte Não vou tocar A mão direita Vocês viram que ela Entra com a virada E aqui já entra Então vou deixar ela De volta Não vou tocar Para você Que já tirou ela Já consegue tocar Vai tocar Essa partezinha E eu vou fazer O acompanhamento Para você Olha só Mesmo a gente Estando distante Nós conseguimos Fazer essa parte junto Então aí Você daí E eu por aqui Vamos aí Foi aí então A nossa videoaula Dos filhos do Rio Grande E eu peço que você Deixe comentário Aqui embaixo Se inscreva no canal Se você não é inscrito Compartilhe com aquela pessoa Que você sabe Que vai gostar dessa música Sabe aquele tio Aquele primo O teu avô Tua avó Teu irmão Aí os filhos Que gostam também Muita gente hoje Gosta da música gaúcha Manda para ele Tem um espaço Aqui embaixo Compartilhar Você vai clicar ali Ele vai te dar a opção Para você mandar no zap Para você mandar no face Para você mandar no instagram Para você compartilhar Onde você quiser Tá E eu fico muito feliz aí Porque também O youtube fala assim Ele entende né Mais pessoas Podem gostar também Desse vídeo E eu vou mostrar Para mais pessoas Então vocês me ajudam aí Que eu ajudo vocês aqui E se gostou dessa aula Comenta E também se você gostaria De ver a videoaula dela Playback né A videoaula você está vendo aqui Se você gostaria de ver O playback dela aqui Deixa nos comentários Que eu faço ele Para vocês Grande abraço A gente se vê Até mais Tchau tchau